Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, ó quem tá ali. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ótimo dia. Chegou do trabalho agora, gente. Pessoal, vim desejar um dia abençoado pra vocês, tá bom? Que tenhamos um dia de paz, né, meu amor? Um dia de muitas vendas, principalmente saúde, né, gente? É, agradecer pelo carinho de vocês. É, já abri minha loja, já consagrei, já orei ao Senhor, né? Já ungi, meu baldinho tá aqui, gente, já passei pano aqui, ó, tá vendo? E joguei uma aguinha lá fora, ó, tá vendo? Pra baixar a poeira e passei pano nessa parte aqui, gente. Aí, agora, falta dessa aqui, no caixa, pra cima. Gente, vocês viram como ficou bonitinho, ó? Ah, gente, eu gostei, ó, tá vendo? Ficou esse espaço aqui, ó, pra entrar pra lá, né? Eu gostei, gente, né? Eu gostei sim, eu gostei, eu tava precisando de um bancão desse. Gente, nesse balcão aqui, ó, eu não quero deixar nada. É porque ainda eu tô organizando. Tá vendo, ó, né, meu amor? Esse balcão eu quero deixar livre pra fazer embalagem, pra abrir roupinho, pras pessoas verem, sabe? Pra tirar foto. Pra tirar foto, gente, pra tirar foto. A gente tá pra ir fazer uma comprinha aí, e aí a gente vai ver se traz outro tapetinho. Gente, a gente foi muito engraçado. Eu queria tirar umas fotos, e aí eu precisava do tapetinho. Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei o tapetinho aqui, gente, ó. Que eu achei que deu uma... Uma... Ficou bonitinho ali, né? Resumindo. E eu achei que ficou muito bonitinho ali. E eu deixei lá. E aí, ontem, eu procurando ele pra tirar foto, gente. Eu e o Michel, quase doido, procurando ele pra tirar foto. Daqui a pouco eu olhei pra lá, o tapete tava ali. Aí, o que que eu vou fazer? Não vou tirar ele ali. Vou deixar ele ali. De vez em quando eu tiro ele dali, dou uma batida nele, assim, né? Pra tirar poeira e tal. Esse meu gramado também dá pra mim bater, pra tirar poeira dele, sabe, gente? E aí, bato a poeira e... E fica organizado. Ele eu quero deixar ali, gente. Sabe? Eu quero deixar o gostei. Eu achei muito bonitinho ele ali. Me fala o que que vocês acharam ali. Que se realçou, se ficou bonitinho. O que que vocês acham? Tudo bem? Tudo bem. Tá bom, meu amor. Tá bom. Deus abençoe. Voltando aqui, gente. Parei pra falar com a cliente aqui. É... Então, aí eu vou fazer isso, pessoal. Gente, eu vim falar com vocês. Ontem eu tava com tanta dor no joelho. Tanta dor no joelho. Tanta dor no joelho. Que a gente foi embora. Não era nem seis horas, né, meu amor? Sim. Gente, não era nem dezoito horas. Eu tava com tanta dor no joelho. E Deus foi tão bom pra mim, gente. Pra mim, Deus... Sabe? Deus é tão maravilhoso. Não é só pra mim, é pra mim, pra você, né? Basta a gente crer, confiar, né? Tão maravilhoso que chegou quatro horas da tarde. Eu já tinha batido minha meta, gente. Quatro horas da tarde. Ó, eu dormi de ontem, ontem pra ontem. Já com dor no joelho. Já tava com um pouquinho de dor no joelho. Mas quando eu cheguei na loja, eu organizei umas coisas. Sentei. Gente, na hora que eu... É o sangue esfria, né? Gente, foi o sangue esfriar. Começou aquela dor. Aquela dor, aquela dor. Chegou uma hora que eu não tava aguentando. Porque eu sentava... Quando eu ia levantar, a perna tava dura, endurecida o joelho. Aí eu tive que ir embora, gente. Era cinco e alguma coisa. Mas, louvado seja Deus, quatro horas da tarde eu tinha batido minha meta. É lógico, gente. Que se eu não tivesse com dor no joelho, se eu não tivesse muito mal, eu não teria ido embora. Eu teria ficado até as dezenove. Com certeza. Não é nem olho grande, nem nada. Que é o certo, né? Se eu abro das dez às dezenove, eu tenho que ficar das dez às dezenove. Só que eu tava com tanta dor que eu acho que mesmo se eu não tivesse batido minha meta, eu tinha ido embora, gente. Porque eu tava com muita dor. Muita dor mesmo. E aí, ontem, graças a Deus, eu fiquei muito feliz. Eu consegui bater minha meta. Gente, você... Eu vou falar uma coisinha aqui pra vocês, tá? É só pra quem entende, tá, gente? Gente, não é pra todos, não, tá bom? Não adianta vir aqui me esculachar, ler, não sei o quê, não sei o quê. Pra que que serve isso e aquilo? É só pra quem entende, tá? Vocês que estão aí em dívida com o Senhor, tá bom? Prometeu alguma coisa pro Senhor e não cumpriu, cumpra, gente. Tá? Cumpra. Cumpra porque o Senhor é amor. Mas Ele é justiça. Se a gente prometeu, a gente tem que cumprir. Ele é dono de todas as coisas. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ele já é dono do que você prometeu pra Ele. Do que você já prometeu pra Ele, Ele já é dono. Só que Ele faz prova da gente. Eu não sei se vocês não entendem. Eu tô falando aqui pra quem entende, tá, gente? Eu tô falando pra quem entende, né? Pra quem não entende, que nem quando eu falei do dízimo, eu recebi algumas mensagens. Ah, pra que que vai dar dinheiro pra igreja? Pra que que vai dar dinheiro pro pastor? Gente, eu não dei meu dinheiro pra igreja, eu não dei meu dinheiro pro pastor, tá bom? Eu entreguei no altar do Senhor o meu entendimento. Tá, então eu tô falando pra quem entende. Se você entende que você deve entregar seu dízimo, a sua oferta, você tá em falta com o Senhor, entrega, gente. Né? Começa entregando ao Senhor, entrega o que você prometeu, aquele propósito que você prometeu pro Senhor, entrega a Ele. Né? Entrega. Tudo é dEle. Tudo. A sua vida é dEle. O seu dinheiro é dEle. Tudo é dEle. Tudo já é dEle. Mas Ele faz a gente à prova, Ele coloca a gente à prova. Né? Que nem eu prometo alguma coisa pro Senhor, eu tenho que cumprir. Né? Se Ele me abençoou, eu tenho que cumprir. Gente, a única coisa que eu receio, que eu escuto aqui nessa loja é que eu vou ser muito próspera nessa loja, que eu vou honrar. E pra muitos eu não falo, mas pra alguns eu falo. Eu sei que eu vou honrar, eu sei que eu vou ser próspera. Porque eu tô ali com o Senhor. Eu tô caminhando com o Senhor. É difícil, gente. Não é fácil não, tá? Não é fácil não. Vou dar um exemplo pra vocês. Vocês sabem que aqui a lei fala mesmo, né? A lei abre o verbo mesmo. A lei fala mesmo. Não tem meio tema, mimimi. Tipo assim, conversinha afiada, conversa entre linhas. Não. É o certo mesmo. Eu só não falo coisa que ainda não há tempo de falar, tá bom? Mas o que tem que falar, vamos falar. É muito fácil, gente. Vocês pegarem um pastor lá atrás. Eu tinha ouvido um pastor falar lá atrás, quando eu era jovem. Lá atrás, há muito tempo atrás. Que a gente tirar um real de dez reais pra entregar o dízimo é fácil. É fácil. Você tem dez reais. Você tem dez reais. É fácil. Você tirar um real, que é dez por cento, e entregar. Aí agora você tem cem reais. Você tirar dez reais dos cem reais. Tá ali, né, gente? Agora você tem mil reais. Você tem que entregar cem reais. É isso, né, gente? É. Cem reais pro senhor. Aí já começa a dificultar as coisas. E aí vai. E aí vai. E aí vai. Você entendeu? Que nem assim. É fácil a gente que tem um comércio pequeno, que trabalha em casa, que ganha pouco, tá, gente? Acho que vocês estão entendendo. E dizimar e ofertar. Eu quero ver quem ganha muito dinheiro, gente. Quem ganha muito. E isso é a prova que o senhor nos coloca. Né? Essa é a prova que o senhor nos coloca. Né? Então, assim, mas vamos ser aprovado. A gente precisa ser aprovado. Né? Nessa prova a gente precisa ser aprovado. Né? E a gente precisa passá-la na peneira. Né? Quando entrar na peneira a gente precisa passar na peneira. A gente não vai ficar preso lá, não. A gente tem que passar. Então faça isso, gente. Entrega. Entrega pro senhor o que é do senhor, o que você prometeu, o que é dele. Entrega a ele. Porque eu tenho certeza, gente. Eu tenho certeza. Como um mais um são dois que ele vai honrar a sua vida. Que ele vai abençoar a sua vida. Tá bom? É isso. Sentir vontade de falar. E é isso. São pra quem entende, tá, gente? São pra quem são dizimista, ofertante, tá? Se vocês não entendem, não adianta me xingar, me esculhambar aí não. Porque, né? Pra mim não vai servir. Porque eu tô falando pra quem entende, tá bom, gente? Pra quem prometeu alguma coisa pro senhor e não cumpriu ainda. Mas vai cumprir, né? Vai cumprir. Então, gente, é isso. Tá pra chegar uma compra, gente? Tá pra chegar uma compra que a gente fez aí, né? E é isso. O vídeo logo sai. Nome de Jesus, né? O vídeo logo sai. E é isso. Vambora trabalhar. Tô organizando as coisas lá dentro. Ainda tá tudo bagunçado, gente. Tá? Vou começar aos poucos. Hoje eu já vou começar um pouco mais, né? Vou passar um paninho nessa parte. Vou aproveitar que o Michel tá lá dentro tomando café, que ele chegou agora do trabalho. Vou aproveitar. Vou passar um paninho aqui nesse pedaço aqui, né? E lá pra dentro eu vou largar lá, gente. Aos poucos eu vou entrando lá. Vou organizando. Vou arrumando. Tá bom? Então, é isso. Vim desejar um dia abençoado pra gente, tá? É... E é isso, gente. Daqui a pouco eu volto. Pessoal, voltei aqui rapidinho pra falar pra vocês. É... Ontem, até quatro horas, gente, eu fiz quatro vendas. O dia inteiro, assim, sabe? Que eu fui embora quase seis horas. Mas até quatro horas, gente, eu tinha feito quatro... Quatro vendas. E nessas quatro vendas eu consegui bater minha meta. Graças a Deus. Só apenas quatro vendas, gente. E eu consegui bater minha meta. Deus é muito bom. E eu consegui ir embora cedo, tomar remédio, descansar. Tá bom, pessoal? Então, é isso, tá? Daqui a pouco eu volto. Pessoal, coloquei vocês ali. Já organizei aqui, gente. Já fiz a minha primeira venda. Vendi uma naninha pra presente. E a moça da bolsinha e da tiarinha... Gente, olha aqui. Meu almoço. A moça da tiarinha e da bolsinha veio buscar. Já levou, já embrulhei, já levou. Ai, gente, quando tá pago, eu fico doidinha. Peraí, um pouquinho. Tudo... Vou comer, gente. Macarrãozinho que a Clara fez. Delícia. Delicioso. Gente, aqui ainda tá tão bagunçado. Eu parei um pouquinho pra atender a mulher, mas não era nada. É... Hum, macarrão. Tá frio. Mas tá uma delícia. Ela que fez o macarrão. Tá frio, mas eu vou comer porque eu tô com fome. Frio, frio. Também já fazem umas duas horas que ela trouxe o meu almoço. Ela trouxe o meu almoço e foi pra escola. Muito gostoso. Tem pimentão, tá muito bom. Então, aí ela já veio buscar a bolsinha. Já embrulhei a bolsa, a tiara. E ela levou. Ela amou. Ela amou. É... Aí já levou. Graças a Deus, gente. Quando tá pago, né? A gente quer que leva logo, né? Quando não tá pago, a gente tem a esperança ainda que vai vir e vai receber. Mas depois... Já tá pago e a pessoa não vem buscar, a gente fica doido pra levar embora. Ela veio e levou. Já embrulhei e levei. Mas bem, ainda mesmo... Foi só essa naninha, tá? Por enquanto foi só essa naninha. Gostoso. Eu dei uma parada agora... Pra atender uma mulher. Ela sempre pergunta as coisas. E quando eu falo que tem, ela nunca leva. Oi, Ale. Falo oi. Tudo bem? Tudo bem? Você tem tal coisa? Gente, eu não tenho tudo. Mas a maioria das coisas que ela pergunta, tudo eu tenho. Aí eu falo assim, tenho. Tenho sim. Aí ela pega e... Tirei um coisinho do... Um pauzinho do orégano. Ela gosta de pôr orégano nas coisas. Tirei um pauzinho do orégano. Aqueles filets... Coisinho, sabe? Ela fala até lá. Depois eu vou vir me buscar. Nunca pega, gente. Nunca comprou nada comigo. Nunca comprou nada. Ela pergunta o valor das coisas pra mim. Desde que eu vendi a lacinho. Desde que eu vendi a lacinho em casa. Ela pergunta as coisas. Aí eu fui pra galeria. Ela mandava perguntando as coisas pra mim. Que ela tem no WhatsApp. Ela perguntava as coisas. Aí eu fui na loja ali de cima. Ela pergunta. Você tem tal coisa? Eu tenho. Ah, depois eu vou ver. Aí agora ela entrou aqui. Eu tava falando com vocês. Tem meinha. O tamanho tal pra fulano. Onde tal tem. Aí eu fui lá. Eu mostrei pra ela. E depois eu vou trazer o cartão. Eu vou vir comprar. Com as mãos cheias de compra. Depois eu vou pegar o cartão. Vou vir comprar. Falei. Quanto que é? Falei 18 reais. Sempre tem dessas, né, gente? Sempre tem. Tô almoçando aqui. Tá fria, gente. Fria, fria, fria. Fria de verdade. Eu vou comer nem que for a metade. Mas tudo eu não vou aguentar, não. Gente, comida eu gosto que queima minha língua. E café também. Eu gosto fervendo. Pelando. Aquele café que eu tomei lá no Brás, naquele café. Que eu paguei 45,50. Que eu nunca vou esquecer esse valor. 45,50 em dois cafés com leite. E dois pão de queijo. Gente, quando eu bebi aquele café, valeu muito. Muito, muito, muito. Por que que valeu? Porque o café é quentinho, gente. Quente que queimava minha língua. Pra quem não gosta. Agora, pra quem gosta que nem eu. Que nem minha mãe. Minha mãe também gostava de café pelando. Eu também. Gente, eu falo assim. Eu falo assim. Se for pra mim tomar frio, morno. Eu tomo refrigerante com gelo. Tomo suco com gelo, gelado. O Ítalo, a gente faz café. Pode dar o frio que for. A gente faz café. Falo, Ítalo, você quer toddy ou você quer café com leite? Nossa, passou uma mulher tão bem arrumada. Bonita. Bem arrumada. Ele fala assim. Sogra, eu quero café com leite. Falo, tá bom. Aí, o meu leite. O café na garrafa. E meu leite eu esquento na panela. E fica fervendo. Eu espero ele borbulhar pra me pôr na minha xícara. O leite dele é da geladeira. O café quente na garrafa e o leite da geladeira. Fica morno. Mais frio, sabe? Do que pra morno. Falo, Ítalo, você gosta? Ele, sogra, eu só tomo assim. Eu não gosto não, gente. Gente. Eu não vou conseguir comer essa comida. Porque tá muito fria. Fria, 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 fria. Eu não tenho micro-ondas aqui. Eu tenho que comer na hora que ela traz. Eu me distraí com umas coisas. Eu fui atender cliente. Veio a cliente que eu precisei fazer o pacotinho. A da Naninha foi um presente. E veio mais duas clientes que eu fui atender. E aí perdi a fome. Entrou uma cliente agorinha aqui, gente. Eu conheço ela. Cliente não. Ela não é minha cliente. Eu conheço ela. Ela tem condições boas. Ela entrou aqui uma vez. Perguntou se tinha coisa de bebê. Eu quase não tinha. Ela, ai, quando você trouxer, eu compro. Falei, tá bom. Aí ela entrou aqui agora. Perguntou coisa de bebê. Eu tenho tudo que ela perguntou de bebê. Calça, tudo. Aí eu fui pra mostrar pra ela. Ela falou, ai, precisa ver. Porque meu filho já comprou isso. Meu filho já comprou isso. Ah, isso minha nora já comprou. Tem isso, tem tudo, gente. Ela falou, ai, então tá bom. Aí peguei e vim pra cá. Fala sério, gente. Ela veio outra vez. Você tem coisa de bebê? Eu falei, ó, eu tenho isso, isso, isso. Tem esses bórezinhos, né? Não, não, isso não. Desse jeito. Não, não, isso não. Hoje ela veio, eu tenho um monte de coisa de bebê. Meinha, babador, as calças pequenininhas, né? Tem uns bórezinhos. Ai, recém-nascida. Eu falei, tenho, aí mostrei tudo pra ela. Ai, isso meu filho já comprou, isso minha nora já tem. Ai, ele tem muita coisa. O bebê tem muita coisa. Eu falei, ai, então tá bom. Pirei as costas e vim. Gente, eu sei que não pode fazer mão criação, mas tem caso, só por Deus. Eu vou pôr assim, ó, porque eu não vou conseguir comer, gente. É um desperdício, mas eu não consigo comer comida fria. Sabe, eu não consigo. Começa a doer até meu estômago quando a comida tá fria. Eu tenho um pãozinho de leite em pó ali, que eu comprei pro Michel 1. Eu vou pegar um café e um pãozinho com leite em pó. Já volto, eu vou mostrar pra vocês. Aí eu vou comer, porque o café tá quente. Ó, o café tá quentinho. E o pãozinho de leite em pó, eu comprei pro Michel e trouxe um pra mim, ó. É uma rosquinha de leite em pó. Vou comer isso, porque eu tô com fome. Mas o macarrão gelado não dá, não. Michel foi pra casa descansar. Hum? De leite em pó de verdade. É muito gostoso. Eu vou compartilhar um negócio aqui com vocês, que aconteceu agora comigo. Muitos não acreditam. Mas eu vou compartilhar aqui. Espero que vocês respeitem, né? Não todo mundo, mas a Meronia respeita, né? Eu sou cristã. Eu creio em Deus, eu como grego na igreja, tudo certinho, né? E eu acredito tudo que leva o nome do Senhor, com sinceridade. Eu acredito. Se tem o nome do Senhor, eu acredito. E eu tenho muito negócio comigo assim, que o Senhor usa quem Ele quer. O Senhor usa quem Ele quer. E eu tava aqui agora, entrou uma cliente, pra ver o preço do vestido junino. Ela falou que a mãe vai trazer a filha dela pra experimentar. A mulher do bebê recém-nascida acabou de passar. Ela entrou. Tava embrulhando o presente da moça da bolsinha. Aí ela entrou, conversa lá, conversa lá. E a moça foi embora, se despediu. Ela foi pegar o cachorrinho dela. Tava tomando banho. E ela ficou. Ela falou, ó. Você é crente, né? Eu falei, sou assim, graças a Deus. Ela falou assim, você tem uma energia de pessoa do bem. Que deu pra sentir que você é crente. Crente mesmo, falou assim. E eu falei, eu sou assim, graças a Deus, né? Sou assim. Ela falou, ó. Acredite se você quiser, mas eu sou espírita. E eu já fui crente. Peraí, gente. Eu vou puxar vocês aqui. Foi isso aqui, ó. Aqui atrás. Eu já fui crente. E hoje eu sou espírita. Eu me encontrei. Eu falei, amém. Né? Eu falei, o que importa é que o seu Deus... O que importa é que o seu Deus é o mesmo Deus que o meu, é o mesmo. O Deus, tá, gente? Que nem eu... Teve uma vez que uma pessoa comentou assim, ah, os deuses deles são diferentes. Tô falando Deus. Pra mim, eu tenho só um Deus. Só um. Só existe um. Né? E eu acredito que o Deus deram o mesmo que o meu. E aí ela falou assim, ó. Deus tem visto as suas lágrimas. Deus tem visto. Ela não me conhece, gente. Deus tem visto tanto que você chora. Deus tem visto as suas lágrimas. Aí ela fez assim pra mim, ó. Fica quieta. Quando você sentir vontade de falar com alguém dessa situação, você fala com ele por um louvor. Mesmo se você não conhecia... Você chora. Gente, olha o que ela falou pra mim. A única coisa que Deus quer de você é joelho no chão e boca no pó. Que é, né? Pra mim me ajoelhar e orar ao Senhor. Quando você estiver triste com essa situação que você tá passando... Ora a Deus. Ela falou assim, na vida a gente tem livre arbítrio. Então, se as pessoas querem viver do jeito que as pessoas querem, a gente tem que respeitar. Gente, fiquei assim. Tudo que ela falou pra mim foi falado no sábado. Sábado, eu não sei se eu falei pra vocês. Eu fui numa saída com as irmãs na igreja. A gente foi em outra igreja, né? Que era o congresso das irmãs. A gente foi em outra igreja. E tudo que... Que ela falou pra mim... Foi falado lá. E foi falado sobre... Honrar pai, né? Honrar pai e mãe, né? Foi muito bonito. A palavra é muito bonita. E aí ela... As mesmas coisas, gente. Ela falou aqui pra mim. E ela falou assim... Pra mim, Deus tem visto o tanto que você tem chorado. As suas orações não tá sendo em vão. O senhor vai fazer. Só que a hora dele é dele e a sua é a sua. Tão bonito, gente, ela falando. E ela falou, falou, falou. Falou, falou. Ela contou um testemunho da vida dela. E eu me emocionei, eu chorei. Né? Porque eu vi que é de Deus, tá, gente? Eu não sou... É... Emocionada, não, tá? Eu sei quando é de Deus. Tem gente que vem falar as coisas pra mim. Que entra aqui e sai aqui. Que eu sei que Deus não tá no meio. E ela falou tanta coisa bonita. Ela falou, eu já desonrei minha mãe e meu pai. Eu já tenho 33 anos. Eu sou casada. Eu tenho dois filhos. Hoje eu honro meu pai, honro minha mãe. Mas eu já dei muito trabalho pra minha mãe e pro meu pai. Ela falou as coisas que ela fez, né? E ela falou assim, hoje minha mãe mora comigo. Eu cuido dela. A gente vive muito bem. E eu sei o que você tá passando desse jeito. Gente, eu fiquei assim, horrorizada. Ela falou, eu sei o que você tá passando. Eu já fiz minha mãe passar. Mas... É... Deus tem visto. E ele vai te honrar. Só não fica... Não fala pra ninguém, não. Não precisa. Ela falou, não precisa. Como muitas de vocês me falaram aí, né? A Leia, não precisa. Não quero saber da sua vida pessoal. Quero saber do seu trabalho. A gente não quer saber do que você enfrenta, né? E eu fiquei feliz com isso. E ela falou aí, depois quando eu terminou, ela falou, como é seu nome? Eu falei, Alessandra. Aí ela falou o nome dela pra mim. Aí eu falei, posso te dar um abraço? Ela falou, pode. Ela me deu um abraço forte. Me abraçou. E ela falou, todo dia eu faço oração. Ela falou, eu sou espírita. E ela falou, todo dia eu faço oração. Eu coloco louvor na minha casa. Eu faço oração. Todos os dias eu falo com o Senhor. Eu nunca... Eu parei de congregar, mas eu nunca fiquei distante do Senhor. Engraçado, né, gente? Porque tem muita gente que tá congregando e está distante do Senhor, né? Não vem ao caso, mas não tem nada a ver com isso, né? Eu nem conheço gente assim, tá? Eu só tô falando assim, que com certeza deve ter, né? Gente que tá congregando, que tá ali e que tá distante do Senhor, né? E é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Eu falei, eu vou falar com as meninas. É... A gente tem que estar com o ouvido atento, né? Porque... E com isso aqui também atento. Porque a gente vai receber ou não, né? Muitas profecias, muitas coisas a gente vê que não é de Deus, né? A gente sente que não é de Deus. Agora tem muita coisa que a gente fala assim, uau, né? Como eu falei hoje, uau. Gente, eu vou comer meu pão. Vou comer meu pão. Gente, eu tô assim um pouquinho... Triste. Quando eu era mais nova... A gente tinha uma ruma de menina, né? Que andava tudo junto. E mais nova é mó dizer, tá, gente? Porque eu conheci o Michel quando eu tinha 17 pra 18 do ano. Então eu tô com ele desde então, 17 anos. E nunca mais eu saí pra bagunça, nada. Mas antes dos 17 a gente ia, né? Pra baile. Pus samba da vida, pro pagode, né? Gente, eu tô sem brinco, ó. E eu tinha uma amiga. Dessa ruma de amizade que eu tinha, eu tinha uma amiga. Ela bonita. Desculpa, gente. Fale de boca cheia. Tô com fome. Ela era uma das mais bonitas. Ela trabalhava. A última vez que eu tive contato com ela, eu já tinha a Clara. Eu fui almoçar na casa dela. Ela fez uma lasanha pra mim almoçar na casa dela. Eu tinha... A Clara era pequenininha. Mas eu fui almoçar na casa dela. Teve uma época que eu tava procurando emprego. Eu queria trabalhar, né? Minha vida tava um pouquinho assim. E aí eu fui deixar a Clara na escola. Quando eu voltei, ela tava indo no ponto pra pegar onde eu fui trabalhar. Aí eu perguntei pra ela. Fulana, não de você tá trabalhando. Porque eu ficava perguntando pra todo mundo, gente. Aí ela falou, né? Do que ela trabalhava. Que não cabe... Do que ela trabalhava, gente. Eu não vou expor ela aqui, né? Lógico que eu não sou... Né? Do que ela trabalhava, não tinha pra outra pessoa, né? Porque eu achei que ela trabalhava numa firma, numa loja, em alguma coisa. Pra ela poder indicar pra mim. E me indicar lá, né? Ela falou, não, ali. Eu trabalho disso, disso, disso. Eu falei, ah, tá bom. Tão bonita, gente. Cheirosa ela tava. Com a mochilinha nas costas, bem arrumada, cheirosa. Ela atravessou a rua. Eu dei um beijo nela, vim pra cá, vim embora pra casa. E agora, gente, eu tava ali organizando minhas coisas. Ela passou aqui na porta. Gente do céu. Se vocês virem. Um trapo. Um trapo. Um verdadeiro trapo. Gente, eu saí na porta. Eu tava ocupando, tirando pó, ali. Eu saí na porta pra olhar que eu não acreditei. O jeito que ela tá. Se afundou, gente. Se afundou. Ninguém diz que é a mesma pessoa. Ninguém diz. Eu fiquei muito triste. Porque eu já sabia que ela tava nessa vida. Já tinham me falado que ela tava nessa vida. Mas eu não imaginei que era dessa forma. Gente, ela tava com uma calça jeans. A calça jeans suja, sabe? Suja mesmo, encardida. O pé encardido. Vocês sabem, né, gente? Porque ela tá nessa situação, né? Que tem coisa que não pode trazer aqui, né? E assim, o rapaz também, bem maltrapilho, né? E ela... Gente, o cabelo dela era tão lindo. Tão lindo, tão lindo. Ela tava com um rabinho igual esse meu aqui. Gente, se ela tinha isso aqui de cabelo... Porque o cabelo dela é liso, tá? O meu é progressivo. O dela não. O dela é liso mesmo. Gente, se ela tinha isso aqui de cabelo... O rabinho dela, isso aqui é muito. Ó. Sem brincadeira. Se o rabinho dela, isso aqui é muito. E eu fiquei triste, sabe? Deu uma mexida. Não, não tô triste, mas... Eu tô sentindo um negócio. Sabe quando acontece alguma coisa que você fica com um sentimento ruim, assim? Eu tô com esse sentimento ruim. Depois que eu vi ela, eu fiquei assim, sabe? Saí na porta pra olhar. Eu falei... Meu Deus do céu. Ela olhou aqui pra dentro. Acho que ela não me reconheceu. Não sei. Vergonha não, né, gente? Porque esse pessoal, assim, eles não ficam com vergonha, né? Eles não têm vergonha, né? Perde a vergonha, né? Mas eu acho que ela não me reconheceu. Passou... Eu corri pra porta pra olhar, porque eu não acreditei. E era ela. Era ela. Ela tinha filhos. E eu fiquei ruim, assim, um pouquinho. Mesma idade que eu. Fico pensando como esse pessoal anda, né, gente? Graças a Deus, gente. A Ana Clara já tá mandando mensagem. Quando ela é o ídolo. Sabe o que... Sabe o que... O que eles querem, gente? Sair pra passear. E tão preocupado se meu joelho ainda tá doendo ou não. Vê se eu posso. Graças a Deus, gente. Nem eu, nem o Michel. Nunca tivemos ninguém na família, sabe? Com problemas. Com esses problemas, né? Graças a Deus. Mas a gente já tem muito colega. Muito... É triste, né? A gente vê as pessoas se afundando, assim, né? É muito triste. Que Deus guarda a minha família, gente. Né? Que Deus guarda a minha família. Mas é muito triste a gente ver as pessoas se afundando, assim, né? Sem era nem beira. Sem identidade. Perde a identidade, né, gente? Perde a identidade. Perde tudo. Tudo, tudo. É triste. Ela tem filhos. Tinha emprego. A última vez que eu fui na casa dela, a Clara era pequenininha. Fui almoçar na casa dela. Ela fez uma lasanha pra gente comer. Pensa numa casa limpa, cheirosa. A fruteira cheia de frutas, gente. É isso que me chama os olhos, sabe? Eu entrar numa casa que tem criança e ver uma fruteira cheia de frutas. Eu fico tão feliz. É uma casa limpa, organizada e a fruteira cheia de frutas. Eu acho lindo isso. A minha fruteira sempre tá cheia de frutas. Agora nem tanto, porque a Clara tá seletiva, né? É uva, maçã. Mas eu acho linda aquela fruteira cheia de frutas. A criança, na hora que quer, vai lá e cata uma banana. Acho lindo. Eu sempre acho bonito. E a fruteira dela é lotada de frutas. Você lembra que a Clara comeu muita fruta lá? A Clara adora a fruta desde pequenininha. A roupa da criança dela, cheirosa, limpinha. Você pegar a criança no colo e se sentir que foi bem limpinha, sabe? A roupa da criança. Ó, gente, eu vou te falar. Se não é coisa do inimigo, não tem outro nome. Vergonhar, jogar a pessoa na lama, né? Na lama. Fiquei triste. Que nem eu tava falando pra vocês, né? Ela tem a mesma idade que eu. Gente, eu trabalho aqui o dia inteiro sentada. Chego em casa, eu tô um caco, querendo descansar. E esse povo, eles andam. Eles andam. Você vai lá pra outro bairro, eles tão andando ainda. Eles vão andando. Eu vou daqui ali, minha batata da perna já tá doendo. É humilhação, gente. É humilhação. Gente, vou comer meu restinho de pão. Comi com vocês, ó. É ruim ficar comendo, conversando com a pessoa, né? Falta de educação. Mas eu comi junto com você. Eu vou comer meu restinho de pão. Vou tomar meu restinho de café. Qualquer coisa eu venha falar com vocês. Até agora foi só uma naninha que eu vendi. Até agora, né? Vendi só uma naninha e entreguei a encomenda pra moça. Quero a tiara e a bolsinha. Graças a Deus. Daqui a pouco eu volto, pessoal. Pessoal, olha ali aqui, gente. Vim me despedir de vocês. Saí correndo da loja. Aí passei no açougue, peguei mistura. Agora eu tô aqui fazendo janta, gente. Rapidinho, né? E vim me despedir de vocês, tá? Não consegui me despedir lá na loja. Fui lembrar agora que eu tinha que me despedir de vocês. Pra finalizar o vídeo, né? Pessoal, muito obrigada pelo carinho. Ó, meu olho tá assim que eu tava cortando cebola agora. Tá chorando, gente. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? Com os meus vídeos, com a minha vida, com a vida da minha família, tá bom? Muito obrigada mesmo. Que Jesus Cristo abençoa cada um de vocês. Tá? Tudo que levar o nome de vocês, a mão de vocês, que seja abençoado e consagrado por Deus, tá bom? Vou finalizar por aqui a minha noite. Que Jesus Cristo abençoa. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ele há de querer, ó. Tchau. Tchau.